E aí pessoal, beleza? Então, talvez você já tenha se deparado com uma tal cena onde Pravida tá combatendo na neve e aí aparece essa coisa aí. Isso é nada mais, nada menos do que o Neo-Bau-Far-Zoi. Eu não sei como é que eu falo esse negócio, então eu só vou meter aí na tela e te vira pra ler. Então, essa coisa aí que eu vou chamar de Neo, é o primeiríssimo blindado pesado da Alemanha. Pra ti que achava que o primeiro foi o Tiger, na verdade não. Tem essa baitulice aí. Nos anos 30, a Alemanha precisava se reerguer do desastre da Primeira Guerra Mundial. E um passo seria rasgar o Tratado de Versalhes e começar a produzir seus próprios blindados. Pra fazer frente aos tanques seus vizinhos, a Alemanha projetou o Panzer I e II. Mas eles precisavam de mais, algo mais potente, mais grosso, mais pesado, pra conseguir lidar com as ameaças maiores. E aí surgiu... Essa coisa. Assim como nos trabalhos de escola onde é que cada um faz uma coisa e juntando no final nada faz sentido nenhum, veio isso aí. São seis tripulantes e quase sete metros de pura idiotice. O armamento, dois potentes canhões de 75 e 37 milímetros. De cano curto, é claro. E que talvez faz alguma coisa. Ele alcança estonteantes 20 km por hora, que é exatamente a velocidade do Maus. Pra ser tão lento, ele tem uma armadura muito forte. São grossas camadas de 20 milímetros de aço. Que o protegem de slings e bolinhas de chiclete. Só cinco foram produzidos e apenas um não deu defeito e foi pro campo de batalha. Aí vem esse tal guzzin de panzer aí pra tirar esse tanque do cantinho da vergonha, né? A escola Viking, que representa a Noruega, o utiliza em suas competições. Ele foi usado contra a escola Kwa Forest, que perdeu para os Vikings. O que talvez seja porque eles têm como comandante um koala. Talvez. A partir dessa vitória, a escola Viking foi designada pra lutar contra a Pravida. E o veículo Neo foi utilizado como tanque bandeira. E o resultado, você já sabe.